Esse Atlético Internacional vai ser um jogo muito específico por um detalhe. Eu acho que é um dos jogos que tem jogadores mais inteligentes no futebol brasileiro. Sabe, jogadores que entendem bem a leitura de espaço, jogadores que sabem muito bem o que fazer com a bola, jogadores que até com algumas limitações, mas superam isso com uma leitura bem interessante. No time do Inter eu posso falar de Carlos Depena. O Depena tá longe de ser um craque, mas é um jogador bem inteligente. Edenilson, o próprio Maurício é jovem, mas é um cara com uma boa leitura de jogo. O Pedro Henrique Kuznen é um cara interessante. Isso porque não vai jogar Lampatrick, isso porque não vai jogar Tyson. Sabe, que são jogadores que qualificariam ainda mais a equipe colorada. E do lado do Atlético você tem Hugo Moura, que apesar de um volante, acho que é um cara muito inteligente ali na hora de encurtar espaços, de pegar o caminho mais curto pra fazer o desarme, recuperar essa bola logo. Você tem o Terence, que é esse camisa 10 cerebral interessante. O Abner, que é um jogador que organiza muito o jogo de trás. O Pablo, sabe? O Pablo é um dos atacantes mais inteligentes do Brasil. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo ainda mais decidido no detalhe. Porque quando você tem dois times muito físicos, eu acho que você entrega um jogo pro aleatório. Mas quando você tem um jogo inteligente, esse jogo é quase um jogo de xadrez. É um jogo mais estudado. E o Atlético Internacional tem essa capacidade. Dois dinossauros nos bancos de reserva também. Treinadores muito experientes. Treinadores que já foram da seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari com uma passagem muito mais bem sucedida que o Mano Menezes. Mas acho o Mano um bom treinador. Inclusive, quando estava naquela indefinição pós-carilha, eu até sugeri o nome do Mano pro Atlético. Mas a gente tá aqui pra falar das verdades sinceras sobre o jogo. E vamos começar. Mas antes eu vou mandar um salve pras nossas patrocinadoras que vocês já sabem qual é. Qual é a melhor regia de pisos de todo o Paraná? Que é lá de Ponta Graça, mas tá atendendo todo o Paraná em breve no Brasil inteiro. Vai vir o nome na sua cabeça agora. Evolução Pisos. Ainda tem a United Gym e ainda tem a KTO. É o seguinte, rapaziada. Como vocês sabem, 10 verdades, 10 fatores pra gente trocar uma ideia aqui sobre esse jogo. E sempre que tem muitos detalhezinhos, eu tento abranger ao máximo a análise. Número 1, Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari são dois dos melhores trabalhos da temporada no Brasil. Se eu pudesse fazer um top 5 de trabalhos na temporada do Brasil, Abel, Pesolano, Mano, Filipão e Diniz. Acho que são esses os treinadores que conseguem ter um impacto maior nas equipes. E eu acho que a fórmula de Luiz Felipe Scolari e a fórmula de Mano Menezes acabou sendo muito parecida, né? Você teve um início de temporada complicado no Inter, um início de temporada complicado no Atlético. E os dois entenderam que não precisava de algo tão complexo, precisava de simplicidade. Um esquema simples, respeitando a característica dos jogadores, eficiente. Colocou o Atlético na parte de cima da tabela, quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores. O Inter em quartas de final de Sul-Americana, também nessa parte de cima da tabela. Então, assim, fez muito bem para os dois clubes a troca. E eu acho que também é uma sobrevida do treinador brasileiro, sabe? Treinador brasileiro que sofre tanto, escuta tantas críticas constantemente, vê Mano Menezes e Filipão se sobressaindo. Há treinadores mais rapados, há treinadores portugueses, como, por exemplo, o caso do Paulo Souza e do Vitor Pereira. É muito interessante. Eu acho que o Atlético está muito bem nesse contexto. É um time que gosta, é um time que entra com poder de concentração maior, e a maioria dos problemas do Atlético se resumem à falta de concentração, como os gols nos inícios da partida. Se o Atlético entrasse mais concentrado, não aconteceria. Se o Atlético entrasse nas partidas com equilíbrio maior também na bola aérea, com os jogadores mais próximos, mais compactados, também não aconteceria. Então, acho que esse nível de concentração maior que um jogo desse pede, faz com que o Atlético eleve o nível dele, e a baixada vem junto. O torcedor do Atlético gosta desses confrontos maiores. É um Atlético que tem até esse desafio para melhorar o desempenho contra Goiás, mas contra Palmeiras, contra Corinthians, contra Inter, contra Flamengo, sempre entrega um nível bem bom. Número 3. Terminar o Brasileiro fazendo um bom primeiro turno vai ser um divisor de águas sobre a intenção do Atlético em relação... Calma, eu vou reler aqui que não ficou muito claro. Terminar o turno bem vai ser um divisor de águas sobre a intenção do Atlético em relação ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Eu acho que se o Atlético fizer um turno ali de 35 pontos, ele vai olhar e vai falar Putz, velho, eu tenho uma chance com isso aqui. Eu não acho que em nenhum momento o Atlético vá focar no Campeonato Brasileiro, porque é muito difícil focar na competição, sabe? Tendo uma Libertadores, que é o grande sonho do clube. Mas ele também não vai abandonar. Também não vai deixar de lado como foi feito na temporada passada. Então vai ser aquilo. Na trigésima rodada a gente vê o que está acontecendo. Pode ser positivo. Na trigésima rodada a gente pode estar em quarto com uma possibilidade de título. Então assim, eu quero estar ali. Se der, ótimo. Se não der, a gente tem outras situações para dar esse brilho para a temporada. Podemos dizer assim. Número 4. Kelvin precisa ficar muito esperto com as chegadas do Moisés nas costas dele. Moisés muito forte. Kelvin mais frágil fisicamente. Moisés vem de gols importantes. Gol contra o América Mineiro. Gol contra o Ceará. Então essa questão do lateral ter as costas atacadas na bola aérea, ele precisa ficar esperto. Tem que mapear. Senão o Moisés vai fazer a festa. É um jogador com muita força nessa chegada. Sabe? Um jogador que tecnicamente não é tão bom. Então o Kelvin precisa ficar bem esperto nisso. Canóbio também ajudar. Número 5. Em um jogo de poder de concentração maior, espero uma melhor defesa. Foi o que a gente falou. A defesa do Atlético, ela tem problemas sérios. Ela tem problemas graves. Eu não acho que é porque um zagueiro é ruim, porque zagueiro não tem condição de jogar no Atlético. Longe disso. Eu acho todos os zagueiros do Atlético bons. Eu acho todos os zagueiros do Atlético interessantes. Mas eles precisam se manter ali focados na partida. E eu acho que em muitos momentos esses zagueiros, eles fogem um pouquinho do que a partida pede. Principalmente o Pedro Henrique. Que na teoria é o zagueiro mais experiente. É até curioso isso. Número 6. Abner vai ter o desafio de parar o melhor jogador do Inter e um dos melhores do Brasil. Ainda é pouco falado. Mas Pedro Henrique Cousin, cara, é um jogador talentoso, liso, inteligente, de bom passe, boa infiltração. E joga ali pelo lado direito. Varia muito, mas a maioria das vezes está caindo ali pelo lado direito. Então, o Abner vai ter que ficar muito ligado no Pedro Henrique para não deixar o jogador se sobressair. O Abner já teve bons duelos individuais contra o Scarpa, contra o Palmeiras. Scarpa não. Contra o Dudu, contra o Palmeiras. Contra o Iago Pikachu, contra o Fortaleza. O Abner conseguiu se sobressair bem. A gente espera uma partida muito firme do lateral esquerdo com mais desarmes no Campeonato Brasileiro junto com o Bruno Pacheco do Ceará. Número 7. Decisivo o Terence vai ser fundamental em um jogo tão disputado. O Terence, para mim, ele tem um grande mérito que é o seguinte. O Terence, ele não precisa de muito para ser decisivo. Em um campeonato que você tem sempre que se esforçar muito para ter um nível foda, o Terence ali, ele pode estar até tocando menos na bola, apesar de não achar uma média tão baixa para um jogador que joga em um time que fica tão pouco com a bola. Isso precisa ser levado em consideração. Mas o Terence, em um, dois lances, ele pode decidir. E assim, você para para pensar. O Atlético, ele tem jogadores mais decisivos hoje que o Internacional em campo. O Atlético tem o Terence, o Atlético tem o Pablo, o Atlético pode ter o Vitor Roque, o Atlético tem o Coelho. Enquanto o Inter, eu vejo muito o Edenilson com essa capacidade. Mas o David ainda não mostrou, o Pedro Henrique acha muito bom, mas o Maurício ainda é muito jovem. Então, acho que esse poder de decisão pode ser algo que diferencia o Atlético e o Internacional. Número oito, em um jogo de mais disputa, acredito que Canobi pode voltar a ter uma grande atuação. Eu sei como foi contra o Palmeiras. Canobi gosta desse jogo de recomposição, de voltar, de marcar, de ajudar. Sabe? O jogo que ele tem que ter a bola e tem que achar um espaço no drible. Cara, não acredito que seja do Canobi. Não acredito mesmo que seja do Canobi. Mas nesse jogo mais coletivo, nesse jogo que ele vai ser muito importante sem a bola, nesse jogo que ele vai ter que fechar espaço, nesse jogo que ele vai ter que mostrar a inteligência dele, eu acredito que o Canobi pode se sobressair. Número nove, Coelho para cima do Heitor. É um caminho que o Atlético deve explorar muito. A gente fez um vídeo ontem explicando como o Heitor é uma fragilidade do Internacional. E o Coelho vem de um jogo muito bom contra o Bahia. Para terminar, número dez. A inteligência de Pablo pode ser uma peça fundamental contra uma zaga do Inter que nunca jogou junto. As movimentações do Pablo sempre acabam abrindo espaço, sempre acabam encontrando ali situações que são muito válidas para se explorar de maneira geral. Então, assim, o Atlético, eu acho que pelos desfalques do Inter, tem um leve favoritismo. Esse leve favoritismo pode acabar, por exemplo, com o Inter abrindo o gol no início. Sabe? Abrindo o placar no início. Então, assim, concentração, inteligência, acreditar no nosso talento, fazer o que a gente vem fazendo muito bem na maioria dos jogos, botar os pontos num contra um, uma aproximação, um jogo curto, mas também jogo de coragem, saber quando arriscar, apostar na bola aérea, concentração defensiva, cuidado para não dar espaço para os principais jogadores do Inter, que aí a gente pode estar comemorando, quem sabe, até uma liderança nessa rodada. Existe a chance. Por que não sonhar, né?